Da criação da radiação eletromagnética luz do primeiro dia, incluía também radiação infravermelha. No segundo dia, Deus fez separação das águas. Observe que o que Deus criou no segundo dia não foi a água. A água foi um dos elementos primordiais criados por Deus. Ela já existia no primeiro dia como já vimos. O que foi criado, assar, formado, adaptado, transformado, modificado por Deus, no segundo dia, foi o firmamento, hakiah. Gênesis 1, 7. O uso do verbo assar indica que o firmamento foi trazido à existência de algo que já existia. Lembre-se de que quando Deus cria algo do nada, o verbo é bará. A Bíblia nos informa no seu primeiro verso que no princípio Deus criou os céus e a terra. Esses três elementos básicos, templo, no princípio, espaço, os céus e a matéria, terra, foram trazidos à existência no princípio e são fundamentais no processo de criação. Quando Deus utilizou-se desses elementos básicos para trazer outras coisas à existência, o verbo utilizado foi assar. Ele fez uma transformação sobre aquilo que ele, bará, trouxe à existência no primeiro dia. É a explicação minha aqui sobre o que estou lendo. Esse é justamente o caso da criação do firmamento. O firmamento inicia-se na superfície da terra e vai até o seu limite final na extremidade do universo. Interessante essa abordagem. Eis aí uma definição de firmamento, desde a superfície da terra até a extremidade do universo. Muito bom. Podemos afirmar isso baseado no contexto em que o termo firmamento é usado no primeiro capítulo. No verso 8, Deus chama o firmamento de céus. No verso 14, Deus traz à existência os corpos celestes no firmamento. No verso 20, Deus cria as criaturas que voam sobre a terra para voar sob o firmamento do céu. A distinção ocorre principalmente no verso 20, onde lemos... Deixa eu localizar aqui... Pronto, passamos. Isso aí. Aqui os destaques que estamos trazendo também. Verso 20, onde lemos... As criaturas que voam acima da terra no firmamento aberto dos céus. Essa distinção é coerente com a que lemos em 2 Coríntios 12, 2. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. A existência de um terceiro céu deixa clara a existência de um primeiro e de um segundo. Obviamente, o texto não está falando de uma ordem cronológica de existência, mas posicional. O primeiro céu é das criaturas que voam. Esse céu é o que chamamos de atmosfera. O segundo céu é onde encontramos os corpos celestes. O sol, a lua, as estrelas. Esse céu que chamamos de espaço... Esse céu que chamamos de espaço sideral. E o terceiro céu, que a escritura sagrada chamam de paraíso. Esse é o céu para onde vão os que morreram em Cristo. Eles não vão para o espaço sideral morar em algum outro planeta. Nem ficam vagando pela atmosfera da terra, como almas penadas. Colocado assim por ele. No terceiro dia, Deus ordena que as águas se juntem num só lugar e que a porção seca apareça. Veja só. Agora, o planeta Terra tem uma atmosfera, uma única porção seca, ou supercontinente pangeia, por exemplo, que é já traçada nos livros de ciência. Movimento dos continentes, as placas tectônicas, afastamento de algumas, colisão de outras. Subcontinente indiano, por exemplo, que entra embaixo da grande placa da Eurásia e forma as cordilheiras do Himalaya. Temos aí, por exemplo, o movimento de placas tectônicas, que em algum momento da história estavam reunidas num só continente. Um supercontinente chamado pangeia. É como ele coloca aí. Em um único oceano. O Pantalaça. Pelo fato de haver água líquida nesse oceano, o planeta Terra possui uma temperatura adequada para sustentar a vida. Ele também possui luz, radiação eletromagnética, banhando a sua superfície. Ele também está girando ao redor de seu próprio eixo. Houve tarde, manhã, primeiro dia. Tudo está preparado para que a vida seja criada no planeta. É justamente isso que Deus faz. Deus diz, cubra-se a terra de vegetação, plantas que dêem sementes de árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi, a terra fez brotar a vegetação. Plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies. E árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Gênesis 1, 11 ao 12. Temos aqui o aparecimento de todo o reino plantai, reino vegetal. A classificação atual do reino plantai é feita assumindo que todas as plantas teriam vindo de um único ancestral comum. Ela também assume uma definição evolucionista do que poderia ser considerado uma planta. No entanto, Deus não faz todas as plantas de uma única planta, um único ancestral comum. E aí já, um ponto de vista que contradita um pouco. Continuando, no entanto, Deus não fez todas as plantas de uma única planta, um único ancestral comum. Ele cria muitas plantas segundo suas espécies. Veja só uma abordagem que contradita já essa questão evolucionista. Portanto, precisamos ressaltar alguns aspectos muito importantes aqui. O primeiro deles é que Deus viu que tudo o que havia feito no dia 3 havia ficado muito bom. Pelo relato bíblico, entendemos que parte do reino plantai que observamos hoje é resultado da maldição de Deus sobre a terra devido à queda do homem. Em Gênesis 3, 18, Deus diz Hebreus 6, 8 deixa muito claro o significado da primeira parte desse verso. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. A partir da queda do homem, a terra passou a produzir tipos específicos de plantas que são inúteis, segundo o padrão de perfeição de Deus. Isso é muito claro nesse texto, pois a palavra grega traduzida por inútil é radokimos, que significa ser reprovado, ou não passar no teste. A Bíblia não quer dizer com isso que essas plantas não têm uma função. O que a Bíblia diz é que elas não passam no teste de perfeição do Senhor Deus. Um segundo ponto importante está na segunda parte do verso 18. Você terá de alimentar-se de plantas do campo. Você terá de alimentar-se de plantas do campo. Vamos lá. Você terá de alimentar-se de plantas do campo. Vejamos primeiramente o que Deus diz sobre a alimentação dos seres humanos. Disse Deus, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzam sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para você. Gênesis 1,29 A alimentação principal do ser humano era toda a planta que produz semente, e toda a árvore que dá fruto com semente. Mas após a queda, ele teria de se alimentar também das plantas do campo. A palavra traduzida por plantas, é seb no hebraico, significa ervas ou capins. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado. E as plantas, é seb, que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. Um dos efeitos principais da queda do homem, resultado da maldição de Deus, foi que todas as formas de vida, e o meio onde elas se encontraram, não mais funcionam no máximo da eficiência. Todas, incluindo o meio onde elas estão, sempre apresentaram algum tipo de imperfeição ou ineficiência. Mas isso não era assim no final do terceiro dia. Tudo que foi criado nela era perfeito e útil para os animais e para os seres humanos. Não havia uma única planta com sinais de imperfeição ou inutilidade. Então, vemos algumas coisas interessantes na abordagem aí. Uma delas é o respeito à ortodoxia, é quando se, de fato, se leva em consideração. O respeito do autor à ortodoxia, quando ele encara o texto na perspectiva literal. E a questão também da análise profunda que ele faz acerca daquilo que o texto está descrevendo. Então, ele, de fato, observa que o texto fala acerca dessa diferenciação de espécies até entre o mundo das plantas. Essa questão do meio de alimentação, a que o homem estava ligado, a questão da alimentação, dentre essas plantas e árvores frutíferas com semente. E também essa variação decorrente do pecado. O pecado vem afetar, então, esta ordem que era perfeita, produzindo algumas coisas que serão ineficientes, produzindo algumas coisas que serão defeituosas. Que, na verdade, trarão certa aflição, trarão certo sofrimento aos homens e aos animais. Então, é muito interessante você ver alguém que tem toda essa capacidade científica e que olha para o texto e respeita essa ortodoxia. Respeita, de fato, esse texto e procura analisar nele e acrescentar o nosso entendimento com essas informações que vêm do campo da ciência. Quando, principalmente, ele fala da criação da luz e todo esse desdobramento do estudo em cima da luz. A questão da eletromagnética, infravermelho, essa questão da medição, da irradiação da luz, do espectro da luz. Então, temos todas essas informações que vêm contribuir no entendimento daquilo que a Sagrada Escritura já havia nos descrito, já havia nos informado. Os três últimos dias da criação. Vamos lá. Um resumo dos três primeiros dias seria o seguinte. No primeiro dia, Deus cria a luz. No segundo, separa as águas e cria o firmamento. Foi muito interessante para mim essa definição dele de firmamento. Muito interessante mesmo. A questão do firmamento, você desde a superfície até os confins do universo. Tudo isso é encarado na perspectiva de firmamento. E aquilo que havíamos afirmado também em relação aos três céus. E a questão dessa opção dos sete céus como, na verdade, um elemento advindo de textos apócrifos muito relacionados também ao gnosticismo. Há certos movimentos místicos, mas sem respaldo bíblico. O que a Bíblia nos fala é acerca desses três céus, essas três perspectivas sobre o firmamento. Atmosfera, Céu Sideral e o Céu Espiritual, o Céu dos Anjos. Ok? Vamos lá. Vejamos agora os demais dias. Firmamento, como eu falei aqui, no terceiro faz aparecer a poção seca. O pangeia é a poção seca e o grande oceano, o pantalaça. Vejamos agora os demais dias. No quarto dia, Deus traz à existência os corpos celestes. Observe que o verbo hebraico utilizado foi assar. Interessante, né? O verbo foi assar. Então, é uma formação. Está formando, está moldando. Não está criando bará, criando nada. Mas está assar, está formando, dando uma forma. Novamente, Deus está criando algo que já havia criado anteriormente. E isso significa que o material básico do qual as estrelas são formadas já havia sido trazido à existência anteriormente. Já havia sido trazido à existência anteriormente. Veja como isso faz sentido cientificamente. O elemento químico predominante numa estrela é o hidrogênio. O hidrogênio é também o elemento químico predominante na molécula de água. Observe que já havia água no dia primeiro. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1 e 2. O elemento químico necessário para a criação, assar ou a formação, no caso de Deus moldar essas estrelas, já existia. Já estava presente a água. Não estamos dizendo que as estrelas são ou foram feitas de água. O que dissemos é que o elemento químico da qual as estrelas são formadas já havia em abundância nas moléculas de água. Alguns pontos que necessitam ser considerados aqui são apresentados nos versos 14 e 15. Diz-se Deus, haja luminais no firmamento do céu para separar o dia e da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminais no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Primeiramente, consideremos como seria possível saber a duração dos dias anteriores à criação do Sol. Sendo que Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas no quarto dia. Muitos afirmam que não seria possível determinar a duração dos dias anteriores. Isso não é verdade. Então foi uma afirmação aqui de Adalto Lourenço. A duração do dia é determinada pela rotação do corpo celeste e não pela sua fonte de luz. A fonte de luz facilita na determinação do tempo que um corpo celeste gastaria para dar uma volta ao redor de seu próprio eixo. Mas não é necessário para medir esse tempo. Existem muitas outras maneiras de medir a rotação dos corpos celestes. Em segundo lugar, existem outras possíveis traduções para o versículo 14. Uma é a que foi usada no texto acima. Uma outra seria para sinais, para estações e para anos. Nesse caso, os corpos celestes serviriam também para sinais. Pessoalmente creio ser essa a melhor tradução. Lembremos o que os magos do oriente relataram. Onde está o recém-nascido rei dos judeus, vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Veja só. Mateus 2.2 A estrela que guiou os magos até Belém foi um sinal de que o rei dos judeus havia nascido. O próprio Senhor Jesus disse, Existe ainda um outro ponto muito interessante no relato bíblico. Ele encontra-se no verso 17. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. O que esse texto quer dizer é que os corpos celestes foram colocados em condições específicas e estratégicas para o bem do planeta terra. Em outras palavras, o plano de referência cósmico apresentado na Bíblia coloca a terra no seu centro. Isso não significa que todas as coisas giram ou gravitam ao redor da terra. Não estamos falando do sistema geocêntrico. Lembre-se do exemplo da inquisição feita a Galileu Galilei em 1616, ano do Domine, quando este afirmou que a terra é que girava ao redor do Sol e não o contrário. O plano de referência, ou um sistema de coordenadas, é usado para medir a posição, a orientação e outras propriedades de um objeto. A escolha do centro desse plano de referência é feita levando-se em consideração a posição do observador. Está no centro no sentido de plano de referência do observador, nesse sentido. Não é questão de geocentrismo, tá? É questão do plano de referência do observador, como ele coloca aqui. Por exemplo, examinando o sistema Terra-Lua, o centro do plano de referência ideal é a Terra. Já no sistema solar, o centro de plano de referência ideal é o Sol. Considerando a nossa galáxia, o centro de plano de referência ideal é o centro da galáxia. Somente um observador que estivesse fora do universo poderia dizer qual seria o centro do plano de referência ideal para ele. Ninguém poderia afirmar categoricamente que a Terra não possa ser o centro ideal do plano de referência do universo. Pessoas e cientistas podem discordar do que acabou de ser dito, mas eles não podem afirmar de maneira empírica que não seria esse o caso. Portanto, a proposta bíblica que a Terra é o centro ideal para o plano de referência do universo permanece em pé, mesmo que muitos discordem. Uma última consideração sobre a grandeza do nosso Deus, no verso 16, lemos Deus fez os dois grandes luminários, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Também fez as estrelas. Observe o detalhe. Fez também as estrelas. Para qualquer astrônomo, essa afirmação seria no mínimo assombrosa. Sendo que existem três vezes mais estrelas no céu do que o número total de todos os grãos de areia de todas as praias de todos os desertos do planeta. Como seria possível tal grandeza ser descrita de forma tão simples? Fez também as estrelas. Por que não existiu? É porque não exigiu do Senhor um esforço imenso para criar toda quantidade inumerável de estrelas. Ele é Deus e não há outro que seja igual. Ele é Deus e não há outro que lhe seja igual. Vejamos agora os dias 5 e 6. Eles narram a criação dos organismos biológicos que não pertencem ao reino plantai. Os animais e os seres humanos. Observamos algumas peculiaridades. No quinto dia, o Senhor Deus cria os animais que vivem na água e os animais que vão no ar. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies. Todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Gênesis 1, 21. Devido à tradução, precisamos novamente fazer considerações importantes. A primeira é que Deus criou os animais aquáticos. O verbo criar é bará. O verbo criar, aqui empregado, é bará. Então temos a criação, tá certo? A partir do nada. Não uma formação, não foi amoldado. Foi criado mesmo do zero, a partir do nada. A água não produziu os animais aquáticos. Foi Deus que os trouxe à existência. Muitos têm usado esse texto para dizer que a Bíblia mostra que a vida teria surgido na água. Teísmo evolucionista. Inclusive o teísmo evolucionista tenta justificar essa questão do sol ter sido criado, não no primeiro dia. Na verdade, com um subterfúgio bastante desonesto até. Eles colocam como que, na verdade, num primeiro momento a Terra estivesse encoberta por nuvens, uma coisa assim. Tá certo? Que não possibilitavam a visão do sol. Sendo então que no quarto dia, que na visão deles está em eras geológicas, né? Então, depois de algumas centenas, milhares de anos, por isso abordado como o quarto dia na Sagrada Escritura, teriam então esta espessa camada de nuvens se dissipado, dando então ocasião a que se visse a luz do sol, no plano de vista do observador. Então, essa é uma manipulação, tá? É uma manipulação para tentar fazer a Bíblia se adequar a esses pressupostos científicos evolucionistas. Então, simplesmente olhamos desta maneira aí para essas tentativas, tá ok? Então, veja, na continuação aqui. O texto claramente nos afirma que tal proposta não é verdadeira, né? De que as águas tenham produzido os seres aquáticos. Deus criou a vida aquática. Ela não surgiu da água. Ela foi criada na água. Então, inclusive, na palestra dele, ele destrói alguns mitos. Inclusive, um deles é, alguns cientistas vêm com essa afirmação, onde há água, há vida. Ele diz, conforme a observação científica, não. Onde há água, há água. Tá ok? Então, não necessariamente porque encontramos água, encontraríamos seres vivos presentes ali. Ok? Então, é uma falácia. Onde há água, há vida. Não. Onde há água, há água. Se há vida ali, então, ela foi criada ali naquele ambiente, né? Ela não é resultado da água. A água não produzirá vida. A água é um material que não tem a capacidade da geração de vida, tá certo? Então, temos onde a água, ali está presente apenas os elementos constituintes da água. O verbo hebraico, bará, mostra que Deus não criou a vida aquática de água que já criara anteriormente. Ele simplesmente atrouxe à existência. Um outro problema surge com a tradução da palavra hebraica a... A palavra hebraica... Deixa eu ver. É... Of. Of. Ok? Não sei se estou pronunciando corretamente. Ela foi traduzida como aves, mas o significado correto é criatura que voa. O texto nos informa que Deus criou as criaturas que voam, e não somente as aves. Trataremos desse aspecto mais detalhadamente no capítulo 12. Chegamos finalmente ao sexto dia da criação. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. 1.26 Gênesis 1.26 Veja só. Perdão. Gênesis 1.25 Gênesis 1.25 Antes de tratarmos as categorias de animais criados, observe novamente o que Deus disse. Se produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Gênesis 1.24 O mesmo também é dito no capítulo 2. Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. Gênesis 2.19 Todos os animais terrestres e as aves foram criados. Assar. Da terra conforme... Da terra como também o homem o foi. Precisamos agora trabalhar com as categorias. Será necessário fazermos algumas considerações sobre a taxonomia, classificação dos organismos vivos. Veja só. A ciência atual, sendo dominada pelo pensamento evolucionista, procura classificar os organismos vivos em categorias que supostamente indiquem uma evolução da espécie. Essa proposta nem sempre foi assim. Essa proposta nem sempre foi assim. A divisão originalmente proposta por Carolus Linnaeus, no século XVIII, tinha como objetivo principal classificar os organismos em dois reinos, o reino animal e o reino vegetal, como foram conhecidos. O sistema desenvolvido por Linnaeus classificava as formas de vida por meio de similaridades. Dois pontos importantes nessa classificação eram assumidos. 1. Que os vários organismos vivos não eram provenientes de um único ancestral comum, mas sim de vários ancestrais comuns criados. E 2. Que atualmente existem vários desses ancestrais comuns. Obviamente, percebe-se que a primeira dessas duas pressuposições não é mais aceita, e que a segunda é parcialmente aceita. Tentar criar uma harmonia entre a proposta taxonômica evolucionista atual e a proposta bíblica de classificação das formas de vida é algo impossível. Precisamos, então, saber o significado bíblico da classificação das formas de vida criadas no sexto dia. Comecemos com a expressão de acordo com as suas espécies, que aparece na narrativa bíblica da criação das plantas e dos animais. A palavra hebraica traduzida como por espécie, min, ela significa um tipo básico, o qual seria um organismo cuja forma original seria geneticamente polivalente e capaz de produzir variações. Tem uma nota aqui embaixo, mas para você ter a leitura também. Pouco é dito sobre o posicionamento criacionista e cristão desse renomado cientista e pai da taxonomia. Linaios afirma que muitos dos organismos vivos encontrados em seus dias eram exatamente iguais aos que haviam sido criados. Nos seus muitos livros, frequentemente encontro-se frases como uma pessoa fica completamente estonteada com a incrível capacidade de recurso do Criador. E, eu vejo o Deus infinito, onisciente e todo-poderoso por trás. Eu sigo as suas pegadas pelos campos da natureza e vejo em todo lugar a sua sabedoria e o seu poder eterno, inescrutável e inescrutável perfeição. Na décima edição de seu famoso livro Sistema Naturai, no verso da página de rosto, encontra-se a citação de Salmo 104, 24. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Caroli, Eliné, Sistema Naturai, Perregnatria Naturae, Lipsai, 1788, Ipsis, Jorge Emanuel B, décima edição, segunda página. Temos aqui a nota que ele colocou acerca deste Linaios. Ok? Importante aí. Autor que contribui também para a taxonomia. Seguindo em frente, vamos lá. Próxima página. Min, ela significa um tipo básico, o qual seria um organismo cuja forma original seria geneticamente polivalente, capaz de produzir variações, micro evoluções, como já havíamos falado. Por exemplo, Deus poderia facilmente ter criado um único tipo básico do qual os cães, os lobos, as raposas, os coiotes, os chacais e as hienas teriam sido descendentes. Estão todos dentro de uma só espécie com variações nessas raças. Ok? O mesmo ocorreria com as raças de cães que conhecemos hoje. Deus não precisaria ter criado cada uma delas. Um único casal variante e proveniente do tipo básico original teria ao longo do tempo produzido todas as demais variações ou raças. Ele indica o apêndice 9. Note que isso não é evolução. Não estamos tratando de um único ancestral comum para todos os organismos vivos, como os evolucionistas propõem. Estamos tratando de variações que teriam ocorrido a partir de vários tipos básicos criados, várias matrizes, conforme a sua espécie, como diz o texto. Vemos que o termo espécie usado pela taxonomia atual possui um significado diferente do termo espécie usado pela Bíblia, muito embora ambos tratem de variações existentes nos organismos vivos. Vejamos então o que foi criado no sexto dia. O texto bíblico nos oferece três divisões naturais, os animais selvagens, os animais domésticos e os demais seres vivos. Os dois primeiros grupos são facilmente identificados, os animais selvagens e os animais domésticos. A diferença entre esses dois tipos de animais fica evidente, apenas na forma que eles se relacionam com o ser humano. Essa diferença e a forma de domínio que o homem deve ter sobre esses animais serão estudados no capítulo 13, quando trataremos do mandamento de Deus para que o homem domine os animais. O terceiro tipo mencionado no relato bíblico é dos demais seres vivos. Dos demais seres vivos. O ponto principal é que eles não fazem parte do grupo dos domésticos, nem do grupo dos selvagens. Eles são todos os demais. Trataremos deles no capítulo 12. E aí dá continuidade com a questão de planejamento, importância da ordem da criação, um padrão de qualidade e todos os demais que ele vai abordar para a continuidade dessa explicação. mas creio que até aqui já pude trazer uma importante contribuição, um importante esclarecimento para que possamos entender então esta abordagem. A abordagem é enquadrada dentro do criacionismo científico. As explicações que ele elencou aqui de fato puderam ampliar a nossa visão e também nos trazer uma valorização muito mais segura da ortodoxia, da literalidade, da venacidade e das narrativas do texto bíblico de Gênesis. Então vemos aí, por exemplo, esses animais dentro das suas matrizes, as matrizes nas quais Deus criou e que sofreram então variações desenvolvendo em diferentes raças oriundas todas de um ancestral dentro da espécie. Nunca ultrapassando a barreira da espécie. Então essa espécie que deu origem a esses cães. Outra espécie que deu origem aos crocodilos. Outra espécie que deu origem a outros seres, seres selvagens, seres domesticáveis. E aí temos algumas abordagens que são colocadas também a partir do ponto de vista do autor. Então o autor, dentro do seu contexto, ele observa que há animais que foram domesticados e animais selvagens. Então a partir dessa observação que é a inspiração divina que o capacitará a fazer esta narrativa, ele vai descrever então nesta linguagem. Linguagem adaptada aí a situação dele. Mas aí podemos ver de uma forma bastante segura que esta abordagem bíblica ela encontra de fato argumento plausível. Ela é plausível de acordo com instrumentos científicos de verificação. Então prosseguimos mais um pouco porque eu quero abordar também a questão do criacionismo científico. Como ele faz a defesa do criacionismo científico. E depois falar um pouco de desmistificar o mito da terra plana. Um mito perigosíssimo. Um mito que foi criado para tentar tirar qualquer autoridade tenta tirar qualquer assim tentar de fato suger o nome da instituição da igreja e não somente da igreja mas tirar toda a autoridade bíblica. Então foi um mito construído um mito artificial construído e atribuído àqueles que defendiam a Bíblia Sagrada como um livro revelado como um livro de autoridade e assim atribuindo a eles poder destruir com o seu nome e sua reputação. Então é isso aí a origem do mito da terra plana que até hoje é sustentado por alguns. Tipos de criacionismo Adjetivos relacionados ao termo criacionismo Criacionismo temos criacionismo científico pesquisas científicas acabei de trazer alguns dados aí do Adalto Lourenço criacionismo científico ele vai analisar a partir das ferramentas de investigação da ciência a criação e vai ver aí em relação a essas análises comparando com os textos bíblicos como essas narrativas bíblicas são plausíveis de acordo com essas análises desempenhadas no campo da ciência sobre toda a criação. Temos aí o criacionismo científico criacionismo científico pode dizer isto aqui de fato não veio à existência de uma forma randômica não orientada ao acaso ele veio à existência porque foi criado e a ciência dá respaldo a esta posição a ciência fundamenta essa posição isso aqui foi criado e aí damos um passo a seguinte com o criacionismo bíblico onde temos a afirmativa do autor sacro dizendo isso foi criado e foi criado pela palavra e aí entramos pelo âmbito da fé ok agora o criacionismo religioso geralmente nas palestras ele diz que não trabalha ele evita isso porque é simplesmente um mero tradicionalismo comunicado por instituições e isso vamos dizer assim não é forte não é firme não é sustentável porque são simplesmente tradições recebidas e comunicadas sem serem investigadas e muitas das vezes fazendo uma leitura distorcida sobre o texto bíblico então esse criacionismo religioso ele é um tanto perigoso inclusive a instituição muda seu ponto de vista e as pessoas muitas vezes acompanham essas mudanças sem analisar o porquê dessas mudanças a igreja católica por exemplo ela defendia posições mais ortodoxas em relação à escritura mas a partir do Vaticano II ela sofreu muitas alterações na sua teologia e hoje aceita o evolucionismo tenta fazer esta fusão entre o criacionismo e o evolucionismo ou uma evolução teísta onde a evolução é endossada essa tese evolucionista apenas é reservado a Deus o ato criador e temos o evolucionismo evolucionista ateísta mínimo ou evolucionista ateísta máximo muitas das vezes no evolucionismo ateísta máximo é reservado então como verdade bíblica o ato criador e muitas das vezes até a existência da alma do mundo espiritual dentro dessa criação mas o desenvolvimento humano é endossado dentro da teoria do evolucionismo naturalista então temos aí o risco do criacionismo religioso ele defende o criacionismo científico ele trabalha em cima do criacionismo científico e também faz afirmações em relação ao criacionismo bíblico pegando os textos bíblicos analisando desde a sua fonte na sua origem comparando com essas informações esses dados da ciência e construindo uma explicação cada vez mais clara em relação ao texto bíblico a revelação bíblica criacionismo científico houve um processo de criação no início de tudo todas as leis da natureza foram trazidas à existência por um criador design inteligente uma inteligência que conduziu todo o processo espécies distintas existem hoje como haviam no passado tipos básicos tá ok então a barreira das espécies cada ser dentro da sua espécie sofrendo microevoluções adaptações ao meio ok diferenciação de raças mas nunca ultrapassando a barreira da espécie temos aí o professor Adalto Lorenzo grande homem de Deus que tem contribuído com seus estudos tem apresentado sua inteligência como meio de servir a Deus recomendo com certeza agradeço por sua delícia que me fez essa indicação essa orientação já conhecia o professor Adalto Lorenzo mas não tinha ainda adquirido os livros dele adquiri estou lendo tá certo esses conteúdos que eu tenho trazido aqui tenho pegado tenho coletado nos livros dele e recomendo a aquisição dos dois livros e a leitura desses dois livros e que se assistam às aulas tá certo que o professor Adalto Lorenzo tem ministrado aí acerca desses temas tá certo como tudo começou e aí entra a questão do criacionismo científico tá certo professor Adalto Lorenzo o criacionismo científico lá que ainda tem conteúdo aqui para passarmos viu veja só que aliás eu vou fazer o seguinte eu vou dividir esse vídeo tá certo esse vídeo vai ficar muito extenso já estamos em uma hora e 45 minutos então eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou começar um terceiro tá certo é melhor porque ainda temos o conteúdo do livro como tudo começou temos o conteúdo do comentário de Matheon Henry que eu não quero abrir mão dele e temos ainda fechando o site criacionismo a revelação deste mito da terra plana como isso foi inventado como isso foi lançado contra a instituição da igreja e como isso tem afetado a autoridade bíblica tá certo através desse mito inventado então agradeço a paciência se você gostou curte compartilha tá certo inscreva-se no canal continue orando pela minha vida que eu vou orando pela sua e vou trazendo conteúdos que possam enriquecer a sua fé Deus continue abençoando grandemente em nome do Senhor Jesus Música 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 Música